Como limpar e pintar, né? Essa tampinha do tanque do Fusco, no meu caso aqui é uma tampa paralela, então, bom, você passa água, pode ser água com detergente ou com sabonete velho, se você tiver, né? Você passa água com sabonete, já tira um pouco da sujeira, que é normal ficar na tampa, né? Porque não é sempre que você vai estar deixando isso aqui branquinho, limpinho, limpinho, limpinho. Uma água com detergente já resolve, tá bom? Se não sair, passa um pouco de gasolina, que costuma resolver assim. Se não sair alguma sujeira que estiver muito travada, você passa aos poucos. Aí depois passa um paninho seco. Bom, assim você limpou a tampa do tanque do seu Fusco, não é? Pra preparar pra aplicar uma tinta, você pode deixar com uma lixa fina, ou fazer igual eu vou fazer, que é aplicar direto. Bom, a parte de pintar vai ser a parte 2. Tchau!